O Lipe Ribeiro participou de A Fazenda, vocês se lembram muito bem né, a Vitube participou do Big Brother Brasil, o Lipe participou daquela Fazenda 12, que teve o Biel, tudo mais, aquela Fazenda Bombada mesmo, e a Vitube participou do BBB da Juliette, foi o Big Brother estourado também, então os dois estiveram ali em edições estouradas de reality show. Depois que eles saíram dos realities, os dois ficaram solteiros, eles participaram dos realities namorando, ou até quase casado que nem o Lipe com a IA, mas os dois se separaram por conta de traições, o Lipe foi traído pela IA, a Vitube foi traída pelo Bruno Magri lá, enfim, acontece que na farofa da GK, eles começaram a ficar, e aí eles foram ficando, ficando, ficando. Na farofa da GK, por sinal, a Vitube beijou um monte de pessoas, mas ela gostou mesmo do Lipe, e vazaram imagens deles se beijando, aí aconteciam outras festas, eles iam lá, se beijavam, porém eles sempre pagavam de desapegados, tá, os dois nas redes sociais diziam que, ah, não queriam nada sério, que eles tinham acabado de sair de um relacionamento, enfim, até que foram surgindo diversas polêmicas, porque chegou um momento em que a Vitube pegou um Uber lá, pagou, sei lá, 2.500 reais pra ver o Lipe, depois de uma balada bêbada, né, então foram situações assim, que foram criando uma expectativa no público, que aquilo poderia ser um casal, mas, a gente não sabia até então se seria realmente só a expectativa do público, ou se eles, no relacionamento, estavam tendo algum sentimento, além de somente pegação. E a resposta veio agora, porque o Lipe Ribeiro deu uma entrevista em um podcast, e revelou que a Vitube começou a se apaixonar por ele, e que ele, não por ela. Antes de tudo, não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal, e ativar todas as notificações, pra não perder nenhum próximo vídeo, e ficar por dentro de tudo. Vamos ver então, o que o Lipe disse, e revelou, sobre a sua ex-ficante Vitube, que não é mais ficante, confiram aí. Se encontrava, pegava, dormia junto, e vambora, cada um no seu estado, só que eu fui morar em São Paulo, acho que começou a confundir um pouco as coisas. Ela é muito nova, né? Ela tem 21, acho. Então, acho que começou a ter um sentimento ali, que não, tipo, não era o momento, e começou a ter ciúmes, começou a ter maluquice. Tipo, o que era legal no começo, cada um ia pro teu canto, ficava com outras pessoas, e ótimo. Vocês tinham um relacionamento aberto, digamos assim. E era assim, era muito tranquilo assim. Direto, ela ficava com outras pessoas, fora com outras pessoas, e tava tudo bem. Só que eu acho que começou a confundir um pouco, aí começou a, tipo, não é o momento, não tá legal. E eu acho que é ali que a gente ficou que se perdeu um pouco, entendeu? Ela disse que errou com você, né? É, os dois, assim. Tipo, não teve uma noitada aí. Nossa, nem por cento. É, não. Gente, trinta, né, Brânia? Não entendi. Eu te cagava, tipo, mas assim, foi erro, foi, tive que ficar com outras pessoas, sempre acostumado, tá tudo bem. Nunca tem, né, mano? A Vi não gostou de ser exposta desse jeito, e ela fez alguns comentários nas redes sociais. Nossa, garanhão desapegado, sou a novinha de 21 que tem maturidade o suficiente pra não te expor assim, e mulher nenhuma confunde as coisas sozinha. Quem não deixava claro e manipulava tudo era você. Até em Sorocaba conhecer família você foi, e a amizade é o cacete. Você me fez mal. O que fez comigo foi imperdoável. Você foi o meu maior livramento. Quero é a distância. Você não merece metade do que eu já fiz por você. Obrigado a Deus. Eu sei que foi você quem me livrou. Vou comentar a mesma coisa, enquanto as páginas de notícia foram impreciso. Ingrato do cara. Sempre falei com carinho e respeito, mesmo contudo que só eu sei o que passei. Maluco, é você, nojento. Pior cara que já conheci disparado. Não sei como consegui gostar de você. Cara, a Viih Tube não aliviou. Ela detonou o lipe literalmente. Chamou ele de nojento. De maluco, né, porque ele citou maluquices. Cara, o pior cara que ela já conheceu, né, superando até o Bruno Magri. Pra vocês verem, que é o ex dela que traiu ela, né. Enfim, o lipe não tinha muito o que falar. E ele só respondeu ali bem superficialmente. Quando comentei maluquice, foi em relação ao que estava acontecendo entre nós dois. É só assistirem o resto, mas tá tudo bem. Só vi agora tudo o que estava rolando, gente. E ficou por isso mesmo. Bom, comentem as suas opiniões. Relacionamento é uma coisa difícil de nós opinarmos, né. É claro, mexe com sentimentos. O amor e o ódio andam lado a lado. Isso daí é uma frase clichê, mas que faz muito sentido. O amor e o ódio, você pode estar amando uma pessoa hoje e daqui a pouco odiar ela. Do nada, o amor e o ódio andam em uma linha tênue. Por pouco ele pode mudar, né. O amor vira ódio. Então é isso que aconteceu no caso de Lip e VTube. Bom, pessoal, no mais é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Me sigam no Instagram, arroba Marqueável Oficial. Eu voltarei aqui com novas informações pra vocês. Então se mantenham inscritos e com o sininho ativado. Até a próxima e tchau. Tchau.